Olá, quarta-feira o Estação Cultura está chegando com muita informação sobre arte e cultura do nosso estado. Hoje nós vamos falar com a escritora Irka Barrios, ganhadora do prêmio Livro do Ano da Associação Gaúcha de Escritores. Tem também uma conversa sobre as já tradicionais oficinas de percussão das batucas que acontecem sempre em janeiro. E quem veio fazer o som aqui pra gente é a banda Sintonize. Iniciamos o programa de hoje conversando com a escritora Irka Barrios. Ela foi uma das vencedoras do prêmio Agis Livro do Ano 2023 com Júpiter, Marte e Saturno. Obra também premiada na categoria Narrativa Curta. Olá, Irka. Seja muito bem-vinda ao Estação Cultura. Tudo bem? Oi, tudo bem. Obrigada. Obrigada pelo convite. A gente já está vendo aqui os prêmios. Dois troféus. Vamos mostrar aqui. E foi esse prêmio Livro do Ano foi um empate, não é? A gente recebeu ontem a Adriana Machmann. Mas como foi receber essa homenagem? Você esperava? Eu fiquei surpresa. Fiquei muito feliz, né? Óbvio. E queria... Eu acompanho há muito tempo o prêmio Agis. É um prêmio bem tradicional aqui no Rio Grande do Sul. Fiquei surpresa. Quando eu já saí de finalista, né? Eles escolhem... Os jurados escolhem três finalistas. Já fiquei bem feliz e motivada. E na noite da premiação, então, foi bastante surpreendente, emocionante. Porque o livro ganhou a categoria Narrativa Curta. É um livro de contos, né? E depois também ele foi muito bem votado. E eu dividi com a Adriana Machmann a categoria Livro do Ano. Que é a máxima premiação da noite. Foi muito legal. O livro dela ganhou a categoria Infanto Juvenil, né? Que é um livro muito bacana também. Então, deu para comemorar bastante. A gente está muito feliz com essa honra, né? É uma honra. E a tua literatura, né? Essa publicação, ela é permeada por Realismo Fantástico, que é um dos teus gêneros preferenciais, digamos assim, de estudo e também de escrita. De publicação, sim. Também é uma coisa surpreendente e muito feliz, assim, para esse prêmio, para esse livro. Esse reconhecimento. Porque a gente tem, assim, no Brasil, um olhar, assim, mais direcionado para a literatura mais realista. E os contos fantásticos, a literatura fantástica, ela é muito disseminada, ela é bastante produzida. Mas, em geral, nas premiações, ela fica, assim, um pouco de segundo plano, vamos dizer assim. Então, por isso é tão importante esse prêmio para esse livro, que tem muitos contos que abordam temas sobrenaturais. Tem muitas histórias, assim, que tratam da realidade de pessoas, em especial de mulheres, mas que trazem esse olhar mais metafórico de situações, mais alegórico. Sempre tem alguma coisa sobrenatural ali contando uma história que é além da história que está no texto, na página do texto, né? Então, acho que isso também foi muito positivo para a literatura fantástica como um todo, né? Para a literatura fantástica brasileira e gaúcha também. Alguns dos contos trazem a infância também como tema. Você traz memórias tuas também para escrever? Como é que é? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu... É uma costura, né? Quando a gente está criando, quando a gente está produzindo, a gente acaba fazendo uma costura que traz junto toda aquela memória que, muitas vezes, não é a memória exata de como a coisa aconteceu. Já vem com uma imaginação e com a criatividade juntas. A gente não consegue muito dissociar o que houve de verdade e o que a gente traz, assim, no coração, na lembrança. Ainda hoje, eu estava conversando, ontem, com a minha mãe e ela estava dizendo, eu vou recomendar o teu livro porque tem uma história de um senhorzinho. Uma das histórias, né? Do livro, um dos contos. Do senhorzinho que vocês brincavam no terreno dele quando vocês eram crianças e eu disse para ela, mãe, não é bem assim. É ele, mas também não é ele. É ele e tem outros senhores ali que inspiraram aquele personagem, né? Então, é tudo uma mescla que a gente acaba usando como matéria-prima para a criação. É uma composição, né? É uma composição. Depois, tem bastante associação drosófila, o bicho, flores domesticadas, né? A gente vê que tu te utiliza muito dos elementos da natureza também, né? Também. Eu uso um pouco de uma composição, uma descrição de locais urbanos, mas eu uso também bastante coisa rural, porque eu sou natural do interior do estado. Nascinto o Parendi, que é uma cidade bem pequenininha, fica lá na divisa com a Argentina. E tem alguma coisa de literatura de horror nos meus contos, porque eu sou uma leitora de literatura de horror, uma admiradora, assim. E eu acho que as cidades do interior, em especial, elas têm... Elas, por serem cidades mais conservadoras, né? Elas sempre têm aquelas histórias de horror que nos fascinam. Então, eu acabo trazendo um pouquinho também para meus contos. Sim, muitas são até lendas, né? Muitas mesclam já a ficção com a realidade, que muitas vezes é o trabalho também do escritor, da escritora, né? E você trouxe também o seu lançamento. Conta um pouquinho para a gente. Eu trouxe meu filho mais novo, que acabou de ser lançado. Vespeiro. É também um livro de contos que está saindo agora. Esse ano, Júpiter, Marte e Saturno saiu ano passado, né? Pela Uboro Lopes, que é uma editora independente. E esse ano, eu fechei esse contrato com a Dark Side Books, que é uma editora mais comercial. E aí, a gente fez esse livro mais vitaminado, assim. É o dobro de contos. Júpiter tem 14 contos. É mais que o dobro. Vespeiro são 30 contos. Saiu, entrou em pré-venda em final de outubro, pela Dark Side Books. E agora os leitores e as leitoras já estão recebendo em casa, né? Mas quem quiser adquirir ainda está em campanha de... Não, campanha de pré-venda não está mais, mas ainda está no site da editora ou na Amazon. Em diversas livrarias também. E é também um livro de contos que vai mais ou menos na mesma linha. Mas são todos contos inéditos, né? Não tem nenhum conto reaproveitado, vamos dizer assim, de Júpiter, né? É um livro todo inédito para quem quiser conhecer meu trabalho. Irka Barrios, muito obrigada pela presença aqui na estação. E parabéns aí por esse reconhecimento. Quem quiser acompanhar, então, as notícias, as novidades da Irka, pode seguir lá o Instagram, arroba Irka Barrios. Até a próxima. Obrigada, Irka, mais uma vez. Parabéns. Muito obrigada, gente. Boa tarde. E agora vamos ouvir a primeira participação musical com a banda Sintonize. Eles se apresentam na sexta-feira no Espaço 373. Agora vamos de som, depois a gente conversa com eles. Agora vamos de som, depois a gente conversa com eles. Isso aí para o cara de atacar. Agora vamos de som, depois a gente conversa com eles. Agora vamos de som, depois a gente conversa com eles. Amém. 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 Olha só que bacana, daqui a pouco tem mais. Estão abertas as inscrições para as já tradicionais oficinas de verão realizadas em janeiro pelas Batucas, um grupo de artistas que surgiu em 2015 com a proposta de ensinar percussão para mulheres de qualquer idade. Fazem parte das Batucas a Biba Meira, a Raquel Pianta e a Júlia Pianta, ela que está aqui conosco para falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Seja muito bem-vinda, Júlia. Muito obrigada. Prazer em te receber. Muito obrigada. Tudo bem? Bom, então as Batucas surgiram em 2015 com a ideia da minha mãe, que é a Biba Meira, é uma grande família, a Raquel é minha irmã. E a minha mãe criou as Batucas porque ela sempre deu aula para mulheres e sempre percebeu que os homens, que também eram alunos dela, sempre saíam por aí, faziam bandas, faziam várias coisas. E as mulheres só iam para o palco naquela tradicional apresentação de final de ano. Todo mundo que já fez aula de música sabe que no final do ano tem uma apresentação. E só as mulheres que ficavam naquele uma apresentação ali no ano. E aí a minha mãe decidiu criar as Batucas para botar a mulherada na rua, basicamente, ter um espaço para elas. E aí estamos aí quase nove anos depois, fazendo as tradicionais oficinas de janeiro com esse mesmo objetivo. Agora com pandeiro, percussão, que foi a origem de tudo, e grupo vocal também. Então aumentamos aí um pouco o leque da mulherada, mas segue com a mesma intenção. Que maravilha. E vocês, nesse longo período aí, já nove anos de trajetória, por esse período já passaram muitas mulheres que fizeram sua formação e muitas constituem o grupo de apresentação. Como é que acontece essa dinâmica? Elas vão ficando, fazem o curso, se incorporam, buscam outras atividades musicais. Como é que acontece a dinâmica até para o público entender? Ah, eu vou fazer o curso, vai ter só a apresentação, mas eu vou fazer parte desse grupo ao longo de um processo? Como é que funciona? Assim, as oficinas de janeiro é a nossa exceção, vamos dizer assim, que é de fato um curso, uma oficina que dura quatro aulas. Então são quatro aulas no mês de janeiro, que tu escolhe a modalidade, tu pode fazer ou percussão, ou pandeiro, ou vocal, ou os três. Quem quiser fazer os três está liberado também. E essas oficinas, elas são isso mesmo, são essas quatro aulas em janeiro. As nossas turmas, elas são o que a gente chama ali nas batucas de aprendizado contínuo. Que tu te inscreve para fazer parte de uma das turmas e tu pode ficar ali basicamente quanto tempo tu quiser. A gente tem alunas que começaram agora em novembro e tem alunas que começaram lá em 2015, que estão há nove anos ali. Exatamente, exatamente, que estão ali há anos. Então é isso, várias alunas começam em uma das modalidades e depois passam para outra. Tem alunas que fazem as três coisas. Agora a gente está com aulas de dança também, que não vão ter oficinas em janeiro, mas que estão rolando. Então, basicamente, é um grande quebra-cabeça, assim, que cada aluna pode ir se guiando. E as oficinas são mesmo a que começa e termina, assim, que todo mundo entra e sai junto. E além da prática musical, a intenção é promover a socialização entre as mulheres, não é? Vocês notam que tem essa demanda por esse espaço de troca? Sim, com certeza. Ali a gente acaba virando uma rede, né, de mulheres, assim, muito grande. A gente brinca que tem até o classificado das batucas, né, que sempre que alguém precisa de uma coisa, bota no grupo ali. Todo mundo tem uma indicação para dar de alguém para arrumar chuveiro, qualquer coisa, porque acaba todo mundo virando amigo, todo mundo se falando. E acaba sendo uma rede importante, assim, né? A gente acaba se sentindo mais à vontade também, né? Esse grupo foi criado muito pela minha mãe também, que sempre, né, vindo do rock gaúcho, sempre ficou só com homens na volta, né, lá nos anos 80. E agora está aí há muitos anos convivendo com muitas mulheres. É uma coisa que nos fortalece muito e também se torna um espaço para todo mundo ficar mais à vontade, vamos dizer assim, né? Como a gente está entre mulheres ali, todo mundo sabe as dificuldades também que a gente passa, os preconceitos, as cobranças. E ali acaba sendo um lugar que a mulherada se sente mais à vontade para aprender, para errar, para se divertir. E ficar nesse espaço ali com esse monte de mulher que está ali pela mesma razão, né? E agora as oficinas de janeiro, elas também são uma oportunidade para conhecer o trabalho e daqui a pouco se integrar às turmas, né? Acontece isso e tem algum pré-requisito? As pessoas podem ir se tem conhecimento nenhum, em nenhuma das áreas? Ou para alguma delas tem que já ter alguma experiênciação anterior? Como é que funciona? Não, é tudo, todas as nossas turmas, oficinas, elas são para mulheres de qualquer idade. A gente tem aluna desde os 16, 15 anos até os 80, 85 anos. Sem experiência, para iniciantes, não precisa saber nada para participar. A gente tem uma escola ali na Miguel Tostes, pertinho do Hospital de Clínicas. É um ponto bem central que a gente tem tudo ali, os instrumentos, né? Tudo necessário para todas as aulas. E as oficinas de janeiro, elas acabam sendo um atalho, assim, para entrar nas batucas, né? Esse ano a gente passou aí com quase todas as turmas sempre lotadas. A gente tem uma lista de espera, né? Que ali pelo nosso Instagram é onde se consegue as informações, se escolhe, ah, quero essa turma, essa turma. Entra na lista de espera e assim que libera vagas a gente vai chamando, né? Às vezes demora uma semana, às vezes demora um ano, porque depende da turma, né? Tem umas turmas que não sai ninguém, tem umas turmas que às vezes sai mais gente. E as oficinas de janeiro, elas acabam sendo, assim, um curto atalho para conseguir em março, quando a gente retoma as atividades, talvez conseguir uma vaga mais fácil ali em alguma turma, porque as gurias já estão matriculadas, né? Júlia, só para a gente estar encerrando, mas eu queria só que tu mencionasse na percussão quais são os instrumentos para as pessoas terem alguma ideia do que elas podem praticar, né? Na percussão a gente trabalha com uma formação muito parecida com a escola de samba, mas tem alguns outros instrumentos diferentes. Basicamente, o surdo, o repi, a caixa, o tamborim, o chucalho, o agogô, são os instrumentos que a gente mais trabalha nas oficinas. O triângulo também, né? Do forró, do xote, são os instrumentos que a gente mais trabalha ali na percussão. Tá ótimo, Júlia. Muito obrigada. Parabéns à tia, à Raquel, à Biba, à Mera, baita matera pela iniciativa e super bacana. É o trabalho. Muito joia. Vamos lembrar só, então, as Batucas, oficinas de janeiro, a partir agora do dia 8 de janeiro. São quatro encontros, né? Mais informações ali pelo site também para as inscrições, www.simpla.com.br. Tá na tela. Também para quem queira conhecer um pouquinho mais da história, a trajetória das Batucas, tem o Instagram, tá ali na tela, arroba asbatucas. Obrigada, Júlia. Muito obrigada, eu que agradeço. E agora a gente faz um rápido intervalo, volta já já com a banda Sintoniza, em instante só. Espero pelo sol nascente A beira da praia encontrar com você O dia mais longo me faz feliz Areia vira meu chão Menina faceira, sereia do mar Eu vivo só pra te amar Bom dia, o sol Bom dia, o sol Bom dia, o sol nascente Bom dia, o sol Levei oferendas pras ondas do mar Com preces de amor Na virada do ano eu quero viajar Junto com você Verão, estação de magia e calor Eu vivo só pra te amar Bom dia, o sol Bom dia, o sol Bom dia, o sol nascente Bom dia, o sol Bom dia, o sol Bom dia, o sol Bom dia, o sol nascente Bom dia, o sol Chegou a hora da gente conversar com a banda Sintonize Que hoje está aqui representada pelos músicos Matheus Machado, Guilherme Reck e Gabriel Dalló Eles se apresentam na sexta-feira No encerramento da programação de 2023 Do Espaço 373 Olá rapazes, sejam bem-vindos Boa tarde, boa tarde Lívia, boa tarde Paula Boa tarde aos telespectadores da TV É um prazer estar mais uma vez aqui conversando com vocês É um prazer recebê-los Matheus, conta pra gente quem mais faz parte da banda Não é que não pode estar aqui hoje Sim, na verdade quando a gente se apresenta Em televisão, esses canais A gente procura priorizar os três cantores Por ser um trio vocal Mas a gente tem a banda completa com músicos De qualidade da nossa Terra aqui de Porto Alegre Tiago Beck e Arthur Dias Tiago Beck nos teclados e Arthur Dias no baixo E como é que está a programação agora Para esse encerramento ali do Espaço 373 Sim, é um prazer muito grande estar fazendo parte Uma casa sempre agitada É uma honra poder também encerrar Exatamente E também vai ser o último show do ano da banda Que foi um ano muito importante para a gente Com várias coisas que a gente fez aí De gravações e também turnês pelo Brasil Então, estar fazendo o último show do ano em casa Para nós é de extrema qualidade Estão muito felizes Vocês estão preparando um disco para o ano que vem Sim, sim E a gente já pôde ouvir uma das músicas É isso? Logo mais no início do programa E a próxima também vai ser É uma novidade A próxima música é inédita A gente tem tocado nos shows A primeira a gente já lançou Na verdade é uma música bem histórica Bem significativa para a gente Porque foi a gravação com o jamaicano Cedric Maiton Então, essa música já foi lançada Vai estar no disco também E essa última que a gente vai cantar agora É uma releitura de uma música do Bob Marley Que a gente fez uma composição em cima E também trabalhamos um pouco do arranjo E ela se chama Se Foi A gente vai apresentar para vocês em primeira mão Vocês têm uma preocupação também de trazer Até porque é do gênero Buscar uma posição política Acaba sendo um manifesto também As músicas, cada uma dentro do seu estilo Tem também uma bandeira que elas carregam E vocês têm uma de posicionamento político, social Vocês inclusive participam de ações sociais também Conta um pouco desse percurso aí de vocês também Para além da arte Todo o nosso trabalho Ele é embasado nas raízes do reggae music Que fala justamente sobre essa filosofia Não só de paz e amor Mas de resistência e luta Pelos povos que sofrem preconceito Ou qualquer tipo de opressão Isso aí sempre fez parte do reggae E sempre vai fazer Então é inevitável as nossas canções não falarem disso Mas a gente fala sobre muita coisa boa também Sobre amor, paz, sobre espiritualidade, autoconhecimento E principalmente quando a gente está fazendo shows Em casas de festas A gente procura trazer também essas mensagens Num ritmo mais embalado Que a galera dance e absorva a mensagem ao mesmo tempo E esse formato que vocês têm de trio vocal É uma herança do reggae mesmo Do reggae jamaicano Conta um pouquinho das referências de vocês também Poxa, são tantas assim A gente começou a banda A gente fez a banda por causa do trio vocal Porque a gente sempre cantou em três vozes Então a gente pensou Ó, a gente tem um diferencial aí Então, mas as referências são principalmente Lá no reggae dos anos 70, 80 Que eram vários trios vocais Acompanhados por bandas E aqui não só Bob Marley e The Wellers Mas uma série de shows Assim como The Congos Que a gente veio historicamente a gravar Depois de sete anos de banda Gravar com uma das referências nossas Que a gente cresceu ouvindo Então The Congos, Bob Marley São referências máximas assim pra gente E como é que está o trabalho agora Pro ano que vem O que o público vai poder Você já tem agenda programada pra virada Porque em 2023 a gente está encerrando já Agora em grande estilo Como é que estão as energias pra esse novo álbum? Como é que vocês estão programando trabalhar? E um pouco do foco assim Do que vocês procuraram destacar nessas canções? É, a gente está focado 100% no álbum Embora tenha rolado alguns shows A gente esteve em Salvador agora em novembro Levando nosso trabalho pra lá E agora estamos com esse show O último show do ano aqui No Espaço 373 E a gente Assim que virar o ano A gente vai divulgar a agenda de 2024 Pra galera acompanhar também Mas o álbum ele está previsto Do lançamento ali na metade de 2024 A gente já lançou a primeira música Anunciando que a gente está lançando o álbum Que é a Baldred A primeira música que a gente tocou aqui E aí são São dez faixas Com algumas participações especiais Pelo Brasil afora E também participações internacionais Então a gente está muito feliz com todo esse processo Vivendo intensamente cada processo Respeitando cada etapa E quem quiser acompanhar o trabalho da banda É só seguir lá o arroba SintonizeOriginal Então vamos fazer o convite pro show É na sexta-feira às nove da noite No Espaço 373 Que fica ali na Comendador Coruja 373 Em graças pelo Simpla Muito obrigada Matheus, Gabriel e Guilherme Sucesso aí no próximo ano Com esse lançamento super especial Obrigado Lívia, obrigada Paula Obrigada Obrigada pela recepção aí mais uma vez Uma alegria Bom, Estação Cultura dessa quarta vai ficando por aqui Temos um novo encontro ao vivo amanhã A partir das duas horas da tarde Lembrando que hoje às dez da noite Tem a reapresentação deste programa Encerramos agora com mais uma música A música inédita da banda Sintonize Tchau, tchau 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 Meu amor se foi Meu amor se foi Meu amor se foi Meu amor se foi Nem tive a chance De dizer adeus E sem beijo de despedida Desapareceu Depressão e mágoa Toda que senti Você parou no tempo E eu Tive que seguir Foi levada Dos braços meus E me perco tentando Seguir a vida sem você Sinto agora Vazio no meio da sala E as flores do meu jardim Sem teu sol mocharão E se foi 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 Oh minha flor Meu divino amor Ainda te sinto aqui Oh minha flor Meu divino amor Meu anjo Queirobim Oh minha flor Meu divino amor Ainda te sinto aqui Oh minha flor Meu anjo Queirobim E ela sai